Opa, e aí galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Anderson. E aí pessoal, acabei de sair da migração hoje, fui só fazer uma verificação aqui pra uma inscrita do canal, que ela entrou em contato comigo, né? Pediu pra mim ver. Já peguei aqui a novidade pra ela, já tá pronta a cédula dela, já mandei mensagem avisando, né? Aí decidi sair aqui um pouquinho pra gravar em torno aqui da... onde tem a migração, que é ali atrás, né? Vocês não vão tá olhando agora, calma aí. Só atravessar a rua, a migração, aqui as árvores tá impedindo, viu pessoal? Mas fica naquele prédio, só não filmei ele na frente. Mas eu tô ainda andando aqui com vocês e vou dar uma volta aqui pelo lugar aqui pra vocês conhecerem um pouquinho mais a região aqui do centro, né? Do microcentro, perto, né? Pra sim um pouquinho do microcentro, pra falar a verdade. Agora aqui, pessoal, vou tá passando em frente ao consulado do Brasil, tá? Que tem aqui em Cidade do Leste. E vamos nesse um passeio aí pra vocês, beleza? Aqui é o consulado, pessoal. A onda vai tá passando na frente agora. Não vou virar lá, tem segurança ali. Mas praticamente é aqui, pessoal. O consulado, tá? Que eu passei meio rapidão, que tinha um segurança ali, né? Eu acho que não pode filmar muito. Mas vamos caminhando aqui, pessoal. Mostrar um pouco aí pra vocês o lugar. Aliás, eu andei ainda direito pra essas ruas. Só vim nesse consulado aqui uma vez pegar uma informação, né? E já fiz, resolvi todas as minhas coisas já na própria migração ali, né? Pra dar entrada nos documentos e tal. E é isso aí. Vamos andando um pouquinho mais aí. Mostrar aqui pra vocês, aos redores aqui. Vamos andando, pessoal. Mais um passeio aí. Lembrando que nós tá cedinho. Hoje é segunda-feira. Agora ainda é oito horas. Oito e pouquinho agora. E o dia aqui já começou, já, viu? Isso aí, eu não sei o que que é aqui, não. Vamos andando, pessoal. Ih, é isso. Alta escola? Tem alta escola aqui? Ah, eu acho que aqui só faz, tipo, exame, né? Aí tá escrito alta escola, pessoal. Mas que eu saiba a alta escola aqui no... Ali, ó. Agora também não entendi. Mas que eu saiba que a alta escola aqui, né? Você chega ali, só faz exame de vista e tal. Depois que você estiver com o documento, já pega a identidade, né? Quer dizer, demora um dia pra vir. Mas é coisa fácil aqui no Paraguai. Não é difícil tirar, não. A... Permisso pra dirigir, né? Conduzir. Aqui deve ser algum avacar, alguma coisa, estacionamento. É um avacar aqui. E vamos andando, pessoal. Se enfiar aqui nessas ruas, mostrar pra vocês esse passeio. Pra vocês conhecerem um pouquinho mais da cidade aí. Pretendo também, pessoal, igual eu falei, em outros bairros meio diferentes, tá? Pra mostrar mais pra vocês. Ó, vamos... Vamos andar ré com essa rua aqui lá pra cima, pessoal. Vamos ir andando, gravando aqui pra vocês. Pra vocês irem conhecendo. Opa, deixa eu atravessar rapidão aqui. Aqui tem um estacionamentão grandão, ó. Bacana, viu, pessoal? Pessoal, não vou mais falar sobre documento mais nos meus vídeos, tá? Porque já tem vídeo no canal sobre isso, tá? Tem um vídeo anterior aí do canal. Que ali eu já falei todos os documentos que precisa. Tudo de incertinho. Qualquer coisa, pessoal. Volta lá e assiste, tá? Se caso você quiser saber sobre o documento. E outra também, pessoal. Outra conversa que eu queria ter com vocês aqui é o seguinte, pessoal. Tô com esse canal aqui no YouTube, tá? Pra tá ajudando vocês, né? Mostrando um pouquinho mais da cidade. Andando aqui que nem uma andarilha por aí. Né? E mostrando pra vocês. Só, pessoal, que eu vou pedir aí uma ajuda, tá? Eu vou tá deixando aí na tela. Vai tá a minha chave Pix aí pra quem quiser dar uma ajudada aí no canal. Vocês ajudam, viu, pessoal? Quem puder ajudar, tá? Vou ficar muito grato mesmo, viu, pessoal? Porque igual eu falei, tô deixando de fazer algum serviço meu. Não sei, não é culpa de vocês, tal. Mas também vou precisar, pessoal. Se eu quiser mesmo continuar com essas gravações desses vídeos aí pra vocês na rua, tal. Eu vou ter que dedicar um tempo pra isso, né? E também eu peço daí que vocês me ajudem contribuindo. Se vocês acham justo, pode mandar qualquer valor, pessoal. Qualquer valor mesmo, tá? Que eu vou ficar muito grato mesmo, tá? Pra ajudar a manter esse trabalho aí. De eu mostrar aqui as ruas da cidade pra vocês. Beleza? E é isso aí. Tô mandando mais um pouco. Vamos ver onde que nós vai sair aqui, pessoal. Vamos dar uma volta aqui. Conhecer esse lado da cidade aqui que eu não conhecia ainda. Ó, tem umas casinhas legal aqui, pessoal. Olha só. Olha lá naquela garagem lá. Não sei se dá pra vocês verem. Esse carrão massa lá, viu? Daqueles antigos ainda. Bem interessante, pessoal. Aqui tem cada lugar ainda que eu não fui, viu? E pretendo estar indo com vocês. Vamos virar pra lá. Vamos andar mais um pouco. Beleza? Olha que legal, cara, esse lugar aqui. Não tinha visto aqui ainda. O que é uma praça? Bem bacana, né, pessoal? Bem bacana. Vamos andar aqui. Então, pessoal. Às vezes tem um de vocês que não vê, tá? Mas a minha câmera tá, tipo, no peitoral, né? E nela fica meio travado numa posição só. Se caso eu quiser mostrar mais coisas pra vocês, eu tenho que virar o corpo inteiro, né? Pra poder mostrar. Mas na rua aqui, pessoal, eu tô de olho em tudo o movimento, tá? Então, se atropelado, não vou não. Teve gente aqui já falou nos comentários aí. Cuidado pra não se atropelar. Mas relaxa. Cuidado aqui a gente tem. Tá bom? Olha o TFC aqui. Né? Pizza Hut também tem, pessoal. Tem uns lugares... Os comércios que tem aqui. Olha o Golzinho aqui, parecido com o meu, ó. Golzinho G3 também. Só que esse aí é paraguaio, né? Que legal. Ô, pessoal. Então, aqui, se não me engano, onde nós estamos agora... Deixa eu ir pra cá. Aqui, se não me engano, era o antigo... Calma aí. Ó a moto. Aqui, se não me engano, era o antigo aeroporto, viu? Do Cidade do Leste. E aí fizeram essas praças aqui, como vocês estão vendo aí. Tá vendo? Aí fizeram essas praças aqui, ficou bem legal, pessoal. Aqui tinha um aeroporto aqui antigamente, viu? O que eu tava vendo no mapa, tá escrito no aeroporto antigo, né? De Cidade do Leste, né? Bacana, hein? Pode ser que eu esteja errado. Pode ser que eu esteja em um lugar errado, mas... Mais ou menos na localização de onde eu vim no GPS era aqui, que era o aeroporto antigo. Quem conhece a Cidade do Leste aí já vai marcando qual que é o lugar que eu tô aqui, viu? Já vai deixando os comentários aí. Curte o vídeo, compartilha, pessoal, que isso vai ajudar demais o canal, viu? Ó, tem uma pracinha aqui que dá pra trazer as crianças pra brincar. Legal. E vamos andando, pessoal. Vamos andando. Vamos ver até onde nós vai aqui. Vamos dar uma andada por aqui, né? E bora, pessoal, bora. Vamos andar mais um pouco. Olha. Vou até lá, pessoal. Até lá no final dessa rua. E vai mais ou menos só pra conhecer. Dando uma andada aqui só pra conhecer mesmo o lugar, viu? E vocês conhecerem junto comigo aí no vídeo, beleza, pessoal? Eu sei que vocês gostam muito desses vídeos meus aqui em primeira pessoa, tá? Por isso que eu já tô fazendo hoje cedo aqui pra vocês. Tava cheio de trabalho lá em casa pra fazer, né? Mas vim resolver essa questão que nem eu falei no começo do vídeo de uma inscrita aí, que eu não vou falar nome. Ela entrou em contato comigo, né? Fui lá e os documentos dela já chegou, pessoal, tá? Já mandei mensagem pra ela avisando. E agora eu falei. Ah, vou sair e andar um pouco ali pra gravar pro pessoal, né? Bora andar mais, pessoal. Bora andar mais. Onde que a gente vai sair aqui, hein? Ó, tem uma loja da Profield ali, ó. Posto. Centro Educacional Santa Catalina. Ó, esse aqui deve ser um... Um pré-escolar, ó. Acho que uma creche, alguma coisa assim, ó. É legal pra vocês verem aí, pessoal. Ó, tem uma praça massa aqui, ó. Grandona, né, pessoal? Olha só pra vocês verem o tamanho dessa praça. E, pessoal, a gente vai descer a esquerda aqui agora, tá? Vou descer a esquerda. E vamos andar mais um pouco. Vou mostrar pra vocês esse trajeto meu aí que tô fazendo agora de manhã. E bora lá, pessoal. Bora lá. Vou descer por aqui mesmo, ó. Cortar o caminho, né? Olha que legal. Subidão aqui, bom. Ó a lojinha da Profield. Quem gosta de comprar ferramenta aqui, ó, pessoal. Um lugar bom pra comprar ferramenta aí também, viu? Eu sei que tem lá no centro de Cidade do Leste também, no microcentro. Deve ter também da Profield. Eu me lembro que eu já comprei umas ferramentas lá já há muito tempo atrás. E vamos andando aqui, pessoal. Aqui vocês vão ver bastante gente assim, ó. Essas pessoas que estão vindo de azul ali, ó. São estudantes de Medicina, tá? De Universidade. Deve estar indo pra aula agora, hein? Aí, ó. Exatamente. Tá indo pra aula, estudar. Big Bang. Olha que legal. Big Bang. Aí vou dar mais uma vortinha. E o vídeo também, pessoal. Não vou deixar muito longo, tá? O vídeo vai ser... Vai ficar alguns minutos aí só, né? Que é só essa andada mesmo, essa volta que eu vou dar aqui. Só pra conhecer mesmo e vocês também ficar conhecendo comigo. Que nem eu falei, né, pessoal? E bora lá, pessoal. Bora lá. É um lugar que eu não tinha vindo ainda aqui não, viu? Sério mesmo, pessoal. A maioria dos lugares que eu tô levando vocês pra andar junto comigo, pessoal, é lugar que eu não fui também e você está tendo essa experiência junto comigo, tá? De ver. Ó a casinha bem no edicentro aqui. Ajeita essa casinha aí, ó. Opa, vamos andar. Ó a outra casa sendo vendida ali. Aquela casa lá tá sendo vendida. Mas tá sendo pela imobiliária, a Remax, né? Remax é muito conhecida aqui essa imobiliária, viu, pessoal? Imobiliária parece que é grande aqui. E nós vamos subir essa outra rua aqui, pessoal. Vamos andar nessa outra rua aqui cheia de carro. Agora nós vamos andar pela calçada, tentar andar pela calçada aqui, né? Ó, tem uns comersinhos ali, ó. Bacana, hein? E nós vamos voltar até o ponto nosso lá de inicial, beleza, pessoal? Não sei se eu vou conseguir chegar lá por essa rua que eu nunca vim. Saí entrando aqui nas ruas aqui e vamos indo. Ó, ele já não tem como passar pela calçada, mas vem pela rua. Entendeu? Outro comércio aí, ó. Passar por aqui, ó. Lactolanda. Caminhãozinho da Lactolanda, hein. É bom dar um passeio assim de manhã cedo. Não tá tão quente hoje, tá bem de boa. Um prédio ali, pessoal. Ó, tem uma casa aqui, tipo uma vila do Chaves aí, ó. Um condomínio, né? Ó, tem tipo uma mochonetezinha ali e tal. Bacana, viu? Falei pra vocês verem dentro da casa ali, ó. Ih, vamos andando, vamos andando. É, eu acho que a gente vai sair bem ali, perto da migração mesmo, viu, pessoal? Deixa eu ver se é aqui mesmo. Não sei, vamos ver. A gente tem que andar aqui pra ver, né? Parece que a gente andou um pouquinho longe, viu? Ó, esse prêmio azul aqui, bonita. Logo, logo, pessoal. Pegando meus documentos, quero fazer minha licença pra conduzir. Né? Vou atravessar aqui. Quero fazer minha licença pra conduzir. E comprar meu carrinho aqui em Paraguaio mesmo, né, pessoal? E ficar de boa. Vai facilitar bastante a vidinha aqui. Eu tenho meu carrinho e tudo, mas meu carrinho eu vou colocar pra vender daqui uns dias. Ó, outra escola aqui. Outra escola. A educação, pelo menos, aqui tem, viu? Escola básica, né? Então, pessoal, eu fiz um vídeo sobre escola básica, né? E teve um amigo paraguaio, né? Que foi lá nos comentários do vídeo lá. Eu até deixei fixado o comentário dele. Ele falou quais são as matérias que eles me ensinam, tudo de um certinho. Bem bacana. Só não decorei, tá? Mas eu deixei o comentário dele fixado, que é um paraguaio que tá acompanhando direto nossos vídeos. Mandar até um salve pra ele. Não me engano, o nome dele é Eliezer. Mandar um salve aí pro Eliezer, se ele estiver vendo esse vídeo. Tá ajudando demais. Ele sempre traz informações legais pra gente. Né? E vamos indo, pessoal. Vamos andar um pouquinho mais por aqui. Aí, pessoal, agora eu me lembrei também outra coisa, tá? Aqui não é cartório, tá? Quando vocês precisarem autenticar documento, na verdade, vocês vão autenticar cópia da identidade, né? Eu falei que eu ia falar sobre documento, mas vamos falar. Vão autenticar cópia da identidade, só que daí vocês veem a escribania, tá? Tem também, bem do lado do prédio ali da migração, bem do ladinho mesmo, tem também outra escribania também. E é baratinho pra tá autenticando aí o documento, viu? A outra escribania... Não, é a mesma. A escribania é Meyer Egger. Meyer Egger. Sei lá. O nome é assim. Aquele estacionamento grandão que passou lá pelo outro lado, né? E agora a gente tá voltando por aqui, viu, pessoal? Só pra vocês verem em torno aqui de como que é aqui, beleza? Ó uma casona ali pra alquilar ali, ó. Já já mostra ali pra vocês. A gente vai chegar na frente. Só que é por imobiliária. E esse aqui deve ser, o quê? Uns 3... Uns 2 milhões e meio, uns 3 milhões. Uma casa dessa aí, pessoal. O que vocês acham? Vocês acham que é? Pra ser ainda mais aqui, né? É meio carinho. Aqui, pessoal, em Cidade do Leste, tá? Quanto mais próximo do microcentro que vocês for querer alugar alguma coisa, mais caro, tá? Conforme mais longe, mais barato fica. Beleza? Essa é uma dica aí. Eu acho que isso aí é em toda cidade, né? Todo lugar no mundo é assim. Quer ficar perto do centro, é mais caro. Quer ficar um pouquinho mais longe, mais barato. Né? E nós vamos voltar, pessoal, até ali no prédio da migração. E ali já vou finalizar o vídeo. Beleza? Agora tem que chegar lá, né? E bora. Vamos andar mais. Já tá quase finalizando já aqui, viu, pessoal? E aí, pessoal, já vai deixando aí os comentários, tá? Qualquer comentário, qualquer pergunta que você quiser fazer, deixa aí, na medida do possível, tá respondendo todo mundo, tá? E também, pessoal, não esquece de compartilhar o vídeo. Já falei pra deixar o like. Vou estar sempre lembrando nos vídeos pra vocês deixar o like, compartilhar, se inscrever no canal. Que isso aí ajuda demais, viu? Pelo nosso trabalho. E também, pessoal, quem puder estar ajudando qualquer valor aí, ficarei muito grato, tá? Daqui uns dias, pessoal, vou estar fazendo também. Quem fazer doação, tá? Vou estar mandando abraço aqui nos vídeos aqui, viu, pessoal? Sério mesmo. Vocês merecem. Quem ajudar, eu vai... Meu Deus do céu, vai ajudar demais, pessoal, tá? Porque daí eu vou poder deixar de fazer algumas coisas só pra poder fazer conteúdo aqui pra vocês na cidade, tá, pessoal? Sério mesmo. Meu canal, por enquanto, não ganha nada, pessoal. Tamo aí. Iniciei esse... Em setembro o meu canal, né? Dia 13 de setembro o meu canal foi iniciado. Tá indo com desenvolvimento bom, pessoal. Vou agradecer vocês. Hoje tá chegando quase 600 inscritos já. Só tenho que agradecer a muito vocês, viu? De verdade. E o canal também tá tendo bastante interação. Vocês podem ver que eu respondo todos os comentários de todo mundo, né? E é isso aí, pessoal. O vídeo foi isso aí mesmo que vocês viram agora. Gostou dessa caminhada comigo? Já curte aí o vídeo, né? E chegando ali já vou finalizar. A gente tá quase chegando já ali na migração. Até bom que vocês já vão ver onde que é também, né? É aqui que vocês dão a entrada, pessoal. Em todos os documentos, ó. No comecinho do vídeo eu tentei mostrar, só que eu saí andando ali. Iniciei o vídeo andando, né? Só que aqui vocês vão ver, ó. Churrasquinho grego ali, ó. Esse dia nós comprou ali quando a gente veio fazer os documentos. Bem gostosinho o lanche daqui, viu? Churrasquinho grego aí, ó. E é isso, pessoal. Mostrado aqui mesmo pra vocês. E já vou finalizar o vídeo. A gente tá vendo esse prédio aí, ó. Esse prédio aqui é onde dá a entrada em todos os documentos, viu, pessoal? E é isso aí, pessoal. Se gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilha. Tamo junto e valeu! Tchau, tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto